O chamado gás agora, o GLP, chamado gás de cozinha, sofreu um reajuste de mais de 6% só em abril. Para o consumidor pequeno que compra o botijão, está difícil negociar preço. Mas para quem compra em grandes quantidades, como condomínios e restaurantes, ainda é possível conseguir reduzir um pouquinho no valor de renovação dos contratos. Para atender a demanda de refeições, esse restaurante na Avenida Maringá utiliza aproximadamente 800 quilos de gás GLP por mês. Os aumentos no preço do produto impactam diretamente no faturamento da empresa. Ele estava no nosso custo a 2,5% do nosso custo bruto de produção e de venda, o gás. Hoje nós estamos chegando a 4,4,2%. Os preços do gás também impactam nos condomínios residenciais. Um reajuste no valor afeta diretamente o bolso dos moradores. Um condomínio, por exemplo, que tem um prédio com 76 unidades, com 80 unidades, o valor dele é bem expressivo em razão dos aumentos. E se você fizer um paralelo dos últimos anos, você vê que o aumento foi bem radical. O gás para restaurantes e condomínios é comprado com empresas que fornecem grande quantidade. São assinados contratos longos, a maioria por quatro anos. Em alguns casos, a renovação é automática e o comprador pode ser surpreendido por um reajuste. Algumas tentam colocar a renovação automática, aqui nós temos uma assessoria jurídica que colocamos sem ser renovação automática. E as outras empresas acediam nessa mudança de quando se encerra o contrato, porque são grandes empresas. É por isso que é importante o síndico, observando aí que o contrato dele está chegando ao fim, ele entra em contato com a empresa para uma possível negociação na redução dos valores da prestação de serviço que está sendo feita ao condomínio. Somente neste mês, o gás GLP sofreu um reajuste de mais de 6%. O botijão de cozinha chega para os revendedores em Londrina por aproximadamente R$ 85. O pequeno consumidor não tem como fazer grandes negociações e o produto está sendo comercializado até por mais de R$ 100. No caso de contratos com grandes empresas, o melhor caminho é fazer uma cotação de preços. A cotação vale a pena, o síndico vai avaliar o melhor preço e também a qualidade do serviço, porque não adianta você também ter o menor preço e aí você não tem aquele atendimento que quando o gás está chegando no seu limite, a pressão do gás está faltando e a empresa não vem a tempo para poder fazer o reabastecimento.